DJ Tchuzzi, volta a putaria, porra Mano Saf, Mano Saf, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta, vou fudê-los Mano Saf, Mano Saf, eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta, vou fudê-los Mano Enzo, Mano Enzo, eu vou cariche, tá vou fudê-los Essa menina ela tava gostosa, e pros pais ela não deixa rastro, ela finge que vai pra escola Ei, a boneca te fala, ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Ela tenta projetar, que as crianças pegam por lado, ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Mano Saf, Mano Saf, eu quero putaria, 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 putaria Duas aqueles creative, located nos cento e cinquenta, vou fudê-los Tixi-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Tira um, tira, o outro, tira, um, tira, o outro, tira Tá tendo disputa pra virar na pipoquinha Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Cansei dos cento e cinco, mas tava fudendo Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Cansei dos cento e cinco, mas tava fudendo Cintitinho, Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Mas tava fudendo esse camisinha, mas eu vou dar a você Essa mina ela tá muito gostosa, e pros pais ela não deixa o astro Ela pede que vai pra escola, ei ô, né que eu te falo Ela vem pra cantar no caralho, ela vem pra cantar no caralho E vai tentar projetar, criança e preta por lado Ela vem pra cantar no caralho Mano Cef, Mano Cef Eu quero mudar E eu lancei dos 35 Mas tá no poder dos 30 Eu lancei dos 35 Mas tá no poder dos 30 Eu lancei dos 35 Mas tá no poder dos 30 Eu lancei dos 35 Mas tá no poder dos 30 Manozaf, Manozaf, eu quero putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Cansei do cedicinho, oitavo, o poder, o cedicinho Cansei do cedicinho, oitavo, o poder, o cedicinho Cansei do cedicinho, oitavo, o poder, o cedicinho Cansei do cedicinho, oitavo, o poder, o cedicinho